Estou em Barra Mansa É aqui ó Restaurante do Cadua Fomida caseira, prato feito PF Self Service Mermit Picks Self Service Estou bem longe Estou vendo a rádio aparecida logo a frente Sabadão, hoje dia 7 Está cheio de ônibus aqui hoje Transar brincando, carrinho bate-bate Transar brincando, carrinho bate-bate As pessoas estão saindo da missa agora Vou mostrar para vocês ali Deixa eu dar um Mostrar um restaurante Mulher tinha falado comigo Saí pelo portão da Basílica aqui Manda um abraço para a família Um abraço para todo mundo de Barra Mansa Qual que é o nome da mãe? Maria Tereza Chegaram hoje? Chegamos hoje Chegamos 3 horas Romaria Já passei o aparecido inteiro Muito bom Agora vou estar indo ali Aqui do lado do Ponte Alho Vou estar pegando o restaurante O preço ali A mulher ali Vai filmar o restaurante Vocês podem dar uma passada Qualquer hora Se cuida aí Bom passeio para vocês Vou postar vocês lá Vai sair hoje esse vídeo Prazer meu Falou Valeu Obrigadão É Então vou dar uma pausa Que eu já volto Para vocês verem como é que está Passarela está lotada hoje Diferente de semana passada O mirante da Galeria Recreio Muitas pessoas hoje Aqui Diferente de semana passada Sabadão lindo lindo Hoje Diferente de semana passada O portão da Basílica Em frente à feira Eu vou aqui para baixo Aqui Passar aqui no meio Dos carros Aqui Aí eu vou Vou mandar um abraço aqui Para o João Paulo Galdino Ele mora na cidade De Reduto Minas Gerais Também um abraço Para o Brás Félix De Minas De Itajubá Vou falar um nome Meio rápido Vou mandar um abraço Para Giovanni Vitória Espírito Santo Artêmio Artêmio Amarildo 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 um abraço para Rony Henrique, Siqueira Campos aqui é, eu não sei se é Paraná ou é Pará que ele mora, se o proventador vier assistir esse vídeo que ele possa comentar aí a cidade que ele mora então hoje é dia 7 e a gente está procurando toda semana ter vídeo no canal aqui ó, do lado aqui da Ponte Alta aqui ó não sei se dá para ver ó, do lado do viaduto que é conhecido como Ponte Alta do lado ele tem uma mulher que vem de plantas nós tínhamos dado o recado olha, perto desse carrinho amarelo aí, carrinho de sorvete ali ó uns 10 metros para lá fica o restaurante aqui da mulher Mãe, anda Mãe, anda aí que vem para cá manda para cá Pedro, vem Pedro, vem é aqui ó o restaurante do Cadua, comida caseira, prato feito PF esse é o Cerse Mermitex e aí 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 e aí